Hoje no Esquadrão Dino, Buzz é vítima de um pentelho na escola. Será que ele vai se vingar se tornando Dino ou aprende a lidar com a situação sem revidar? Poxa, Fiona, a tiranomoto é incrível. Instalei o módulo invisível, computador de bordo e piloto automático para te seguir onde for. Sem falar que a moto agora usa célula de hidrogênio, portanto emissão zero, o que a torna ecológica. Claro, faz um upgrade na moto do Max. Tudo que se faz aqui é para o Max. O piloto automático, o módulo invisível, até o combustível dele é mais eficiente, enquanto a gente colabora para o aquecimento global. Qual é? Assim não vale! Espera aí, Buzz, você não entendeu! Algum problema? É o Buzz, desconfio que alguma coisa sempre incomoda ele. É, mas ultimamente é aquele chato, o Sr. Pentelho McFinn, que está pressionando muito o Buzz. Esse McFinn tem um cabelo horrível, mas também o que esperar de um imbecil daqueles? Acham que a moto é legal? Olha só o meu mini-helicóptero a energia solar e contrapeso magnético. Estou preparando ele para a aula. Traga a sua maravilha predileta da ciência para a aula de física. Quase terminamos, Dr. Veloz. Excelente. Com essa experiência, estaremos em condições de seguir o padrão de voo desses pássaros. Eles têm grande potencial para espalhar a substância primordial aperfeiçoada. Claro, assim que ela for aperfeiçoada. E em pouco tempo estarei pronto para alcançar o meu sonho de transformar a Terra num paraíso. Eu vou introduzir o novo reino dos dinossauros. Chega desses macacos idiotas que dominam a Terra com sua existência patética. Eu vou eliminá-los e trazer de volta uma espécie verdadeira e digna desse planeta. Os dinossauros voltarão a dominar a Terra. O que é que a terra é a Terra? Olha aí o idiota do bus. É, é um idiota mesmo. Vamos atrás dele, vamos. Opa, foi mal aí. Eu não tinha te visto. O que tem aí nessa caixa? Biscoitinhos da mamãezinha? Se manda, McFinn. Qual é o seu problema? O meu problema? Você é o meu problema, esquisito. Diz pra ele, McFinn. Explica pra ele. Meu problema é que você não parece normal. Parece um imbecil. Parece tão imbecil que... Quem me deixa doido? Tá me ouvindo? Você parece um imbecil. Então é melhor parar de ser um imbecil, porque se não parar de ser um imbecil, você vai se arrepender. Você é o máximo, McFinn. É um esquisitão. Esquisito. Tudo bem, Winifred. Ai, a tranca da sua caixa estragou. Só pode ter sido aquele McFinn. Que cara mais otário. Como ele é ignorante. Quer saber? Eu podia virar Dino pra cima dele. Aí sim, ele ia ficar tão apavorado que... As jiboias chegam a atingir seis metros. E vivem em média vinte, trinta anos. Está mais para a aula de biologia. Mas o rapaz adora cobras. Oh, não se preocupe. Não vou deixar que te peguem. Senhora Moynihan, desculpe por interromper, mas eu preciso que ir assim nesses papéis. Eu volto num instante, turma. Olha só, pessoal. Finalmente o Buzz arrumou uma namorada. Ei, o que acham, galera? A cobra devia ser o pai do Buzz pro baile. Puxa, seria incrível. Quer dizer, eu estou com peninha da cobra. Parem, parem, parem com isso. Já chega. Isso não é legal, McFinn. Eu não preciso de nenhum conselho seu. Muito bem, pessoal. Veremos o resto de suas maravilhas científicas amanhã. Será que você pode me dar uma carona? Você está indo pra onde? Tchau. Senhora Moynihan, Eu posso deixar o Winifred aqui até amanhã? Porque eu preciso dar uma saída pra resolver uma coisa. Ela está alimentada por uma semana, tá? Vai ficar bem. Não se preocupe, tudo bem. A experiência está indo muito bem. As aves que sofreram mutação estão avançando depressa. Quase atingiram. Ah, portes mal de Gittery Point. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Como vão as coisas, Buzz? Seja sincero. É. Você está bem, Buzz? Tô, tô bem. Tô ótimo. Agora me deixa em paz. Alguém aí perguntou se o Buzz estava bem? O Buzz bem? Até parece. Hoje não, Roger. Para com isso. Buzz, como é que você pode estar bem? Vimos como o McFinn pegou no seu pé. Ah, o McFinn. Nem me fala dele. O cara é um otário. Eu devia virar Dino para cima dele. A ele ia ver só. Ah, o antigo dilema de consciência sobre as decisões. Vira Dino para cima dele. Não, que nada. Violência só vai trazer mais violência. Chuta ele daqui até outro país e depois de volta. Seja forte diante dos pentelhos. Fica firme. Não deixe que ele te provoque, mas sem violência. Vira Dino. Ei, eu tava usando os dois. É, Roger. Com certeza estava. E algumas das suas ideias são boas. Mas eu acho que a apresentação não está ajudando muito. Eu estou surpreso que não tenha virado Dino para cima do McFinn. Isso exige muito autocontrole. Estou orgulhoso de você. Olha, Buzz, se não quiser ser provocado, seja assim como eu. Ninguém me perturba porque eu sou bonito. Seja mais perfeito e ninguém vai te incomodar. É simples assim. Não enche, Caruso. Foi o pior conselho que eu já ouvi. O Buzz é perfeito do jeito que ele é e ele não devia mudar nada no jeito de ser. Diz isso para o McFinn, aquele otário ignorante. E o que nós podemos fazer? Deve ter alguma coisa que você possa fazer para mudar a situação. Tem que pensar melhor nas opções, Buzz. Tenta ser positivo sem ser agressivo através da linguagem corporal. Fica ereto. Ombros e costas eretos. Agora assumiu uma posição física que demonstra a confiança. Muito bom! A seguir, faça contato visual com o Pentano. Olho no olho mesmo. É bom, nem tanto assim. É mais uma figura de linguagem. Raiva é um problema. É tão fácil ficar bravo quando provocado. Você tem que controlar a sua raiva. Porque se não puser um ponto final nisso... A raiva aumenta e você provoca o chamado ciclo de violência. E violência não leva a lugar nenhum. Sem falar que prejudica os móveis. Podíamos tentar falar com o McFen. Você já tentou falar com ele na classe. E viu como é que foi. Até eu tive vontade de virar Dino para cima dele. Acho que seria mais eficiente falar com a senhora Moynhan ou com a diretora. É, isso seria ótimo. E os seus pais, Buzz? Podia falar com eles. É, você tem razão. Eles ajudariam. Podia tentar evitar o McFen também. Mas é ele que me procura. O cara me segue. Eu nunca fiz nada para ele. Não dá para entender. E ele sempre me acha quando eu estou sozinha. É estranho sentir medo. Porque eu enfrento Dinos Mutantes doidos o tempo todo. Mas com o McFen... Com o McFen você está tentando fazer o certo. Está tentando lidar com ele na sua forma humana. O que dificulta as coisas. Mas não se preocupe. Ficaremos ao seu lado. Acha o que houver. O satélite está captando alguns Dinos Mutantes. Estão vindo de pressa. Uma espécie de Dino Gaivota. Um novo gênero. Laurus marinossauros. Laurus marino o quê? Podemos chamar de Gaivotasauros? Estão bem perto e vindo direto para Kittery Point. Vai ser complicado capturá-las e fazer a remutação. Ainda mais na frente da cidade toda. Precisamos de um plano. E urgente. Gaivotas mutantes. Eu tive uma ideia. Mas vou precisar da tiranomoto do Max. Não vai, não. Beleza. Legal. Maravilha. É, eu devia ter dito antes. Eu fiz o upgrade das motos de todo mundo. E eu usei a tiranomoto do Max para acertar os detalhes. E plus, eu melhorei o sistema de som do seu capacete. Agora se superou. Lá estão elas. Temos que interceptá-las. É onde entra todo esse pão que eu peguei da senhora Moynihan. Ainda bem que ela é maluca por pão. Essas Gaivotasauros parecem grandes e muito famílias. Mas, quando virar Dino, deixe a moto no piloto automático. Ela vai te seguir. Se eu conheço as Gaivotas, e eu acho que sim, elas não resistem à comida. Vai, Dino! Vai, Dino! É aqui, venham pegar. Uhul! Que estranho. Tem alguma coisa errada. Elas mudaram de direção. Ah. Alguma coisa está interferindo na imagem via satélite. Oh, uma leve interferência, Victor. Coitado de você. Me leva até lá de pressa. Quero investigar isso pessoalmente. Pessoal, elas vão descer. Eles estejam prontos ou não. Vamos, temos que cercá-las. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Oh, vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou. Do esquadrão Dino, eu sou. Oh, vai, Dino! Oh! Quando vocês quiserem. Pode mandar ver. Alguém se aproxima. É o Veloce. Vamos cair fora, esquadrão Dino. Hora de ir pra casa. Ah! Senhor, seguimos as pistas até a estrada. Mas dali em diante, nada. Com certeza, era mais que uma moto, senhor. Mas exatamente quantas é difícil dizer. Aposto que são cinco. A mesma quantidade de dinossauros perfeitos que vi em Manchester, New Hampshire. Foi uma bela missão de Dinos Mutantes. Chegamos, congelamos, revertemos. E as nossas motos com upgrade têm muito estilo, Fiona. Belo trabalho. Todas fizeram um bom trabalho. Isso é meio irônico. Acabamos de salvar a cidade de Gittery Point de gaivotas mutantes gigantes e ninguém vai ficar sabendo. Menos ainda o idiota do McFinn. Nós sabemos. E é isso que importa. Olha, turma. Foi muito importante pra mim discutir com vocês sobre esse caso com o McFinn. Talvez eu não saiba ainda exatamente o que eu vou fazer a respeito. Eu só sei que haja o que houver. Eu vou ser eu mesmo. Não vou deixar nenhum idiota me dizer quem eu sou ou quem eu deveria ser. Principalmente se você é bonito. Não precisa de ninguém pra dizer isso. É só olhar no espelho. Beleza, Caruso. Beleza. Oh, não desmanche o meu cabelo. Ele tá pronto pra aula de ciências de amanhã. Então, esse cabelo é uma maravilha científica. A oitava maravilha do mundo. Uma glória para todos olharem. É tão perfeito que é mais que perfeito. Observem essa beleza e babem. Senhor Caruso, quer me acompanhar até o corredor um minuto? Acho que não expliquei direito o que o termo ciências quer dizer. Aí, Obas. Seu cabelo é uma maravilha científica. Resultado de uma pesquisa do feio com o idiota. Não sei onde você quer chegar, McFinn. Eu gosto do meu cabelo como ele é. É o estudo da perfeição. Ou, como Caruso diria, é tão perfeito que chega a ser mais que perfeito. Não é não, pessoal? É isso mesmo, Obas. Vai deixar ele falar assim? Como assim? Ele te respondeu, McFinn. Não engole não, cara. Bom, eu... Eu digo que o seu cabelo é imbecil. Imbecil! Tira! Tira! Tira isso de mim, por favor! Por favor! Por favor! Por favor! O McFinn é um grande medroso? Um grande covarde? Não pode ser. Pode sim. Fica calmo, McFinn. Ela não vai te machucar. Não, não, Winfred. Não. Ela é legal e não machuca ninguém. Bom, a não ser que sirva de comida para ela. Mas, mas, mas... As cobras são muito gosmentas. Que gosmentas, o quê? De jeito nenhum. Elas são macias. Vai, passa a mão. Vê como ela é macia. Ela não vai te machucar. Ei, tem razão. Ei, olha, pessoal. Eu tô tocando na cobra. Que coisa mais legal. Pois é, eu te falei. Olha, nunca se deve julgar nada pela aparência, McFinn. Cobras, outros animais, as pessoas. Isso é péssimo, McFinn. É, olha, obrigado por tirar essa cobra de cima de mim. Sabe, você tava bem aí. Eu tava apavorado. Isso me fez pensar... Bom, como você deve se sentir quando eu fico te perturbando? Mas é que você... Você parece estranho, sabe? É, esquisito. Você também parece estranho pra mim, McFinn. Mas deixa pra lá. É, pode ser. Eu nunca tinha visto por esse lado. Quer segurar ela? É melhor a gente não exagerar. Obrigado, Winifred. Te devo essa. Buzz, fique sabendo o que falei com o Harold McFinn e com os pais dele. Eles irão pra uma conversa. Alguns alunos me contaram sobre as provocações. E uma conversa é vital para os alunos e para os pais. Eu quero que os seus pais venham também. Já falei com eles. Vamos todos sentar e discutir o que aconteceu e como lidar com isso. Obrigado, senhora Moynihan. Acho uma boa. Acho uma boa mesmo. Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Meu DNA, uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está num herói dinossauro. Posso me...